Música Feliz Natal, que adoro vocês! Ó todos os povos, cantem triunfantes, felizes, sigamos até Belém. Lá contemplemos, sim, ao Rei dos Anjos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ao Senhor. Ó vinde, adoremos, ao Senhor. Música Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, que adoro vocês! Ó todos os povos, cantem triunfantes, felizes, sigamos até Belém. Lá contemplemos, sim, ao Rei dos Anjos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ao Senhor. Ó vinde, adoremos, ao Senhor. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, 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 Feliz Nat